O Oliver Menz, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar amor Aquele amor tá sem carro O que tem o Oliver Menz, seu zé me dá covo Se você for patricinha, ele vai te dar amor Se você for patricinha, ele vai te dar amor Se você for patricinha, ele vai te dar amor Se você for patricinha, ele vai te dar amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL